Música Oi gente, tudo bem com vocês? Então, eu espero que sim, eu me chamo Kelly Lima e esse é mais um vídeo aqui do canal. O link de todas as minhas redes sociais eu vou deixar aqui no box de informação, caso vocês queiram me seguir. E antes de começar mais um vídeo, já vou pedindo pra vocês deixarem seu like, se inscreverem no meu canal que isso vai me ajudar bastante. Hoje eu vou testar junto com vocês essa base da Vult, base líquida HD de alta cobertura. E ela também tem o efeito mate. Gente, o meu rosto ficou desse jeito. Eu testei a base e eu vou mostrar tudo pra vocês. Essa base da Vult vocês encontram em diversos lugares, gente. Farmácia, vários sites, vocês encontram em várias lojas de cosméticos. Então ela é muito fácil de achar, pelo menos pra mim foi. E ela é uma base também que é muito acessível, gente. Se vocês querem ver o passo a passo, como eu testei, um lado foi com a esponjinha e o outro lado foi com o pincel Kabuki. E esse foi o resultado. Se vocês quiserem ver o passo a passo e se a base é boa, se ela é de alta cobertura, se ela tem o efeito mate, é só vocês continuarem assistindo esse vídeo. Gente, como vocês já sabem, aqui no canal tem a resenha dessa base da Vult, efeito mate. E agora eu vou fazer a resenha dessa base aqui da Vult, base líquida HD, alta cobertura. Então a gente vai ver se ela é tudo isso mesmo que ela diz. Gente, e a cor que eu comprei é essa R10. Eu não faço ideia se ela é a cor ideal, porque eu tô de pele, gente. Eu nunca usei ela. E na hora de comprar eu achei que parecia que ia dar certo, eu não sei. De um lado eu vou aplicar com essa esponjinha aqui, que ela tá bem molhada. Lembrando pra vocês que em todos os meus vídeos eu passo a base com a esponjinha molhada. E do outro lado eu vou aplicar com esse pincel kabuki, que tá em resenha dele aqui no canal. Não passei prime, não passei nada, só limpei a pele mesmo. Lembrando que também aqui na embalagem ela fala que a base é mate, tá gente? Então... Oh my God! Gente, caiu base aqui na minha roupa. Ao contrário daquela lá, ao passar assim no começo a gente já sente que ela é uma cobertura. Diz na embalagem que ela é de alta cobertura. Também estou achando ela leve. Isso pra mim é um elogio pra base, tá gente? Quando eu falo que a base é leve. Sempre acho bem melhor aplicar com o pincel kabuki. Aqui onde eu tô gravando é a iluminação da minha penteadeira, que são luzes brancas. Então ela já dá muita luz no rosto. E dá de mostrar todas as imperfeições. Bom, eu achei que a cor delas parece muito com essa cor aqui da base da MAC que eu tenho. Só que ela tem a tecnologia que ela fica da nossa cor. E essa daqui, eu gostei da cor dela e eu acho que vai dar certo, né? Quando eu passar o outro lado. Porque o meu rosto é bem vermelho. Bom gente, assim que você passa a base, ela já começa a secar. Então é muito rápida mesmo. Ela já é bem mais um pouco grossinha que aquela outra. E eu sempre passo duas vezes aqui por conta dos meus poros que são abertos, tá gente? Eu achei ela leve. A cobertura dela eu também achei boa, né? Porque ainda eu passo pra compacto, né? Então pra mim, olha a diferença. Aqui tem muitas manchas. E de como aqui já cobriu bastante das minhas manchas. Eu tô apaixonada nas bases da Vult. Quero testar mais as que tem ainda. Então eu achei que já escondeu bastante coisa. Já escondeu que aqui é tudo vermelho. A gente só tem que repassar um pouco. Por conta que a Blue Band, ela... Eu não sei falar direito, tá gente? Ela também suga muita base. Só que eu quero mostrar pra vocês que vão aplicar com ela. E as que vão aplicar com o pincel com a boca. A diferença. E vocês podem fazer assim porque ela não mancha... Ela não... Ela não... Não deixa feia a pele. Igual bases que são muito grossas. Se você tá vendo esse vídeo e tá em dúvida qual é o tom dessa cor... É... R10. Vocês estão vendo aqui no meu rosto. E eu acho que ficou legal porque ainda vão passar o pó compacto. Então vamos lá, gente. Eu já finalizei esse lado aqui. E agora eu vou passar aqui. E vamos ver o tanto que ela vai esconder com o pincel Kabuki. Então vamos lá, né? Muito ansiosa pra me ver a diferença. Nunca usei ela, tá? Nunca testei nem nada. Primeira vez aqui no canal. Gente, com o pincel Kabuki, realmente você consegue ver mesmo que ela é de alta cobertura. Até porque eu acho que com o pincel Kabuki eu passei mais base, né? Eu não reparei. Mas eu acho que eu pinguei... Mais base. E eu sempre deixo pra terminar por último, que é pra vocês verem o meu tom de pele normal. E eu não cubro assim, né? Eu quero deixar que vocês vejam o meu tom de pele. Gente, realmente eu vou indicar pra vocês passar essa base com o pincel Kabuki, tá? Olha, tem um cabelo aqui. O que esse cabelo tá fazendo aqui? Gente, agora é só esperar ela secar. Eu tô sentindo que ela vai começar a secar. E eu gostei da cor dela, realmente. Aqui vocês veem que a cobertura fica muito melhor. Igual do outro vídeo com o pincel Kabuki. E aqui... E com o pincel Kabuki você espalha mais fácil. E eu acho que, na minha opinião, ele consome menos base. E já com a esponjinha, você tem que aplicar mais vezes. Igual aqui, onde meus poros são abertos, eu aplico bastante vezes. Quando eu tô sem o primer. E com o primer também, eu aplico um pouco mais. Olha aí, gente, a diferença. E agora eu vou terminar, né, de passar aqui. Vai ser meio a meio, né? Como vocês viram. Só que eu gostei da cobertura dela com o pincel. E também com a esponjinha, gente. Eu achei que é uma base boa. Nunca tinha usado na vida. Primeira vez num vídeo pra vocês. Agora eu vou começar a cobrir todas as minhas... Partes vermelhas. Aqui eu vou aplicar mesmo com a esponjinha. Pelo fato de... Ser menor aqui, né? A região pra aplicar. Ela não gasta muita base. Então, gente, vamos lá. Com o pincel Kabuki, consome menos base. E o acabamento, pra mim, fica melhor. E já com a esponjinha, ela consome um pouco mais de base. E aí você precisa passar mais base. Só que eu passo mais base por conta dos meus poros, que são abertos. Se você tem a pele maravilhosa, com os poros fechados, você vai se dar super, super bem. E, gente... Eu super gostei da cor dela. Eu acho que essa cor, se R10, ficou boa pro meu rosto. Até porque tem o resto da maquiagem, então vai ficar melhor. E... Sim, gente, ela já secou. Foi muito rápido. Quero mostrar pra vocês. Agora eu vou pegar o papel e vou tá mostrando pra vocês, gente. Olha. Nada de base. Nada, nada, nada. Nada. Nada de base também, gente. Realmente. A base, ela é mate, como ela promete. De alta cobertura, como ela promete. Eu amei a cobertura dela. Eu amei como ficou. Eu amei que escondeu todo aquele meu rosto, que ele é muito vermelho. E eu amei, gente. Eu recomendo pra vocês. Quero usar muito ela. Eu vou terminar o reboco e eu já volto pra falar com vocês. Então, meus amores, esse foi mais um vídeo aqui do canal testando a base da Vult, a cor R10. E eu espero muito que vocês tenham gostado do resultado, porque eu amei a base. Eu gostei muito. Gostei da cobertura dela. Eu gostei do efeito dela. E eu recomendo, se vocês quiserem comprar pra testar. E vocês vão continuar usando, porque eu vou continuar usando ela, porque eu gostei muito. E aí, meus amores, deixem seu like. Não se esqueçam, tá? Se inscrevam no meu canal, que isso vai me ajudar muito. Deixem aqui nos comentários dicas e sugestões, que eu vou amar ler. Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo.